Bem-vindos para mais uma aula aqui comigo. Tem que ter uma contagem regressiva nesse negócio, jovem. Sabe aquele 5, 4, 3, 2, 1? Para dar no 1, na hora certa. O irmão dela está se esgoelando lá. Latindo que nem um doido. Próxima gente coloca essa. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui comigo. Pela Groom Class, nossa maratona, terceiro e último dia. E hoje a gente vai fazer um roxinho redondo. A gente vai fazer o roxinho da Chanel. Eu estava aqui já contando para o pessoal de antemão. Que a Chanel, ela era uma cachorrinha de pelo longo. Ela era bem peluda. Ela tinha o cabelo assim que arrastava no chão. E aí um determinado dia, a dona dela chegou e falou. Júnior, eu não aguento mais. Porque ela gastava muito dinheiro com desembolso. Gastava muito dinheiro com hidratação. Gastava muito dinheiro. Assim, tipo, gastava na visão dela. Por quê? Porque ela só tinha uma. Daí de repente ela teve quatro cachorros de uma vez só. Aí, quadruplicou o orçamento dela. E aí ela passou a gastar mais dinheiro. Então, ela queria uma coisa mais econômica. Entendeu? Aí, o que ela fez? Tosa japonesa. Inclusive, eu tenho foto ali. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho. Mas hoje o objetivo da nossa aula é ensinar para você como que você lida com a cara do cachorro. Então, a gente vai trabalhar uma questão bem interessante que a gente aplica dentro do banho. Então, acho que é a harmonização facial. Aí você deve estar se perguntando. É plástica que faz no cachorro? Não. A gente faz uma correção aqui na parte do rostinho, da boquinha. Para deixar o rosto redondo. A gente vai falar de umas coisas como, por exemplo, aprofundar o peito. Os equipamentos que a gente utiliza. E em quais cães você consegue aplicar esse tipo de trabalho. Então, se você está entrando agora aqui nessa live, fica comigo até o final. Porque eu tenho uma surpresa para você. Que você vai ficar, meu, de cara. Você vai ficar de boca aberta a hora que eu te contar o que você pode ganhar se você ficar nessa live. Além de você ganhar muito conhecimento. Adquirir muito conhecimento para aplicar realmente dentro do seu trabalho. Facilitar a sua rotina. A gente vai te dar uns presentinhos. Muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Mas esse presente, ele só vai ser para quem ficar comigo nessa live até o final. Então, eu quero saber aqui quem está comprometido comigo. Vai ficar comigo até o final. Eu quero que comente aqui no chat. Eu estou contigo até o final. E não abro. Bota aí nos comentários. Inclusive, quero saber se a gente já tem alunos da graduação Groomer de Valor aqui assistindo essa aula. Coloca aqui, hashtag EuSouGGV. Para eu saber, né? Porque eu estou acompanhando aqui o comentário de vocês ali na tela. Beleza? Então, pessoal. O tema da aula de hoje vai ser um tema bem bacana. A gente vai trabalhar rostinho. E são técnicas que realmente vão facilitar muito a sua vida. A Chanel, ela é uma cachorra que ela é muito feliz. Como vocês podem ver na tela aí, ó. Ela não para de mexer este rabo dela. Ela fica o tempo inteiro com este rabo dela rodando. É quase que um roda-roda jequiti, ó. Tá vendo? E o legal dessa mesa é que ela roda. Né, minha filha? Então, assim. Eu gosto muito dela porque se o cachorro está aqui, a gente vira para o lado de cá. E aí faz aqui um pouco. Quer mexer na bunda dela? Vou lá e viro, ó. Tá vendo? Então, facilita muito a vida porque eu fico numa única posição. O Bonoto adora isso aqui, né, Bonoto? Porque o Bonoto me ajuda a gravar aula. Ele me ajuda a gravar vídeo. Ele me ajuda a fazer live. E eu sou meio estabanado, entendeu? Então, eu me movimento muito. Então, teve uma época que a gente não tinha uma mesa que rodava. Então, a pessoa... Eu ia dando voltas na mesa. A pessoa tinha que ficar dando volta comigo, entendeu? Então, isso era uma coisa que complicava muito. Até mesmo o microfone. Esse áudio maravilhoso que vocês estão recebendo aí, ele vem daqui, ó. Então, tem todo um trabalho. Não tem fio. O negócio está ficando chique, gente. E aí, ele ficava se embolando aqui na mesa. Então, a partir do momento que o pessoal da Plenitude deu essa mesa aqui para mim de presente. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer ao Paulo. Não sei se o Paulo está aí assistindo, o pessoal da Plenitude. Mas, muito obrigado pelo presente. Vocês não têm ideia de como essa mesa aqui facilita a minha vida. Ela é muito estável. Ela é uma mesa pneumática. Tipo assim, ó. Ela desce. Tá vendo? E ela para. Aí, se eu quiser que ela suba, olha só. Tecnologia Frost Free, minha filha. Então, a gente... São as pequenas coisas na rotina de trabalho que dão bastante diferença para o nosso serviço, tá? Porque, querendo ou não, é também um conforto para o cachorro. Porque, às vezes, você tem que ficar virando ele, né? Além disso, pessoal, dessas questões de equipamento que a gente utiliza, como máquina, tesoura, lâminas, adaptadores. Muitas coisas novas vão surgindo no mercado. O mercado, ele vai avançando. E hoje eu percebo que, além da cosmética, existe uma coisa muito interessante dentro do mercado que vem acontecendo. Que são os tratamentos de pele que a gente aplica nos cães. Então, hoje a gente sabe, eu não sei vocês, inclusive, eu gostaria que você contasse aqui para mim nos comentários. Se você é um profissional de banho e tosa que, ultimamente, vem lidando muito com cães com problema de pele. Se você é um profissional que lida com cães alérgicos, cães atópicos, ou se você também é um profissional que faz muito tratamento de pelagem. Na aula de ontem, a gente falou bastante sobre cosmético, sobre chapinha. Inclusive, a gente falou sobre a estrutura do fio. Inclusive, se você assistiu a aula de ontem, eu quero que você comente aqui no comentário o que você achou da aula de ontem. Fala aqui nos comentários para mim, porque a gente fez uma promessa. No primeiro dia, da galera que estava com a gente na Grum Class, a gente prometeu para a pessoa que fizesse o melhor comentário na primeira foto que a gente postou, que essa pessoa ganharia um livro do Neto, um livro sobre gestão de banho e tosa. E a gente já fez isso. Então, ontem quem ganhou foi a Mari e a Isabela, se eu não me engano. Acertei, diretor? Acho que era a Mari e a Isabela, elas foram as ganhadoras, elas fizeram o melhor comentário e ganharam livros, educação. E hoje a gente vai dar mais um presente para você, tá bom? Mais um presentinho bem bacana para você que comentou na foto de ontem, do cão de pelagem longa que a gente fez. Porque a gente está muito legal, a gente está com muitos parceiros legais que estão participando junto com a gente nisso. E o pessoal da Bubbles, uma marca de cosmético fantástica, que é inclusive a marca que a gente trabalha na Garbo, disponibilizou para a gente alguns kits para fazer sorteio para vocês. Então, para quem fez o melhor comentário ontem na foto do cão de pelagem longa, a gente vai presentear essa pessoa com um kit de banho Summer. Se você não sabe qual que é o kit de banho Summer, ele está aqui deste lado. Deixa eu colocar aqui na frente para mostrar para você, ó. Este aqui é um kit de banho Summer. Ele é um shampoo com açaí e hortelã. E ele tem um condicionador com açaí e graviola. Ele tem um levin de coco com açaí. E um perfume de açaí com guaraná. Ele é um produto muito gostoso, muito cheiroso. Quem já trabalha, inclusive, com este produto, comenta aqui para mim o que você acha deste produto. Porque eu, particularmente, sou apaixonado. Além dele ter uma função de repelência, ele tem um cheirinho muito gostoso e deixa o pelo com muito brilho. Então, a gente vai sortear este kit para a pessoa que fez o melhor comentário ontem na foto. Legal, né? Todo mundo ficou faceiro. Deixa eu remover aqui daqui. Muito obrigado ao pessoal da Bambos por ter disponibilizado este kit de banho. Eles são parceiros bem ativos e estão sempre em conjunto com a gente. Fomentando, querendo ou não, a educação no mercado de banho e tosa. Então, este produto que está aparecendo na tela para você é o produto que a gente vai dar para a pessoa que fez o melhor comentário na nossa aula de ontem. Esse que vocês estão vendo ali na tela é o shampoo de açaí com hortelã. Ele é um produto com diluição de 1 para 4. São 2,5 litros de produto. Então, é um produto que rende bastante e tem um cheiro maravilhoso. Próxima imagem aí, diretor. Passa aí, deixa eu ver se está aparecendo o condicionador. Tem um condicionador aí também para mostrar para o pessoal? Ali é a imagem do kit. Além de esteticamente falando, que é um produto que é muito decorativo. Você coloca ali na sua recepção e fica muito bonito. Você dá para o cliente cheirar, tem um cheiro muito gostoso. Então, vamos ver aqui quem é o felizardo de ter ganhado este kit aqui. Quem foi a pessoa que fez o melhor comentário na foto de ontem? Vai ganhar um kit Summer aí, vai receber na casa. A gente vai entregar aí na sua casa para você utilizar nos cães que você atende, na empresa que você trabalha, para você gravar vídeo, foto. Lembrando que produto é uma coisa muito comercial, né? Então, você consegue criar uma experiência sensorial muito boa para o seu cliente. Tá bom? E aí, diretor, a gente tem o melhor comentário? Em primeiro lugar... Temos o melhor comentário? Eu consigo ler essa mensagem? Me deem aqui que eu gosto de ler em voz alta para que todo mundo acompanhe. Eu gosto de ler em voz alta também. Meu Deus, jovem, é muito grande. Meu prazer... Jesus. Vamos lá. Groomer Nike? Ele trabalha para Nike? Não, o Groomer Nike. Ó, o Groomer Nike... Cara, pô, bota teu nome nesse negócio aí. Teu nome é Nike mesmo? Então, o... É... Home Nike. Selera. Nossa, que nome diferenciado. Esse cara é diferenciado. Ele escreveu o seguinte, que é aulão de hoje sem palavras. Estou no ramo há três meses e com a aula de hoje aprendi muito sobre banho em pets com pelagem longa. Tinha muitas dúvidas em questões de quais produtos usar, sobre hidratação e com esse aulão sobre pelagem longa tirei todas as minhas dúvidas. Obrigado, você é sensacional. Seu jeito de ensinar não tem igual e é simples de entender, é descontraído, é bem direto ao ponto. Parabéns por disponibilizar essa aula gratuita para todos nós. Gostei muito e aprendi muito. Peguei todas as dicas sobre prancha, sobre como pranchar o pet e quero muito pôr em prática. Incluso, já tenho um modelinho que atendo com pelo bem longo para poder pôr em prática todas essas dicas da aula. Você é a minha inspiração. Obrigado mais uma vez por estar nos passando um pouco do seu conhecimento de forma gratuita, sincera e com muita dedicação. Isso são poucos que fazem e por isso admiro muito o seu trabalho e me inspiro muito em você. Muito obrigado, Grumernike. E já que você se inspira em mim, eu quero que você corte seu cabelo igual o meu. Tá bom? Já que você se inspira em mim, tem um estilo parecido comigo, entendeu? Então você rapa a cabeça e vai malhar. Olha só que bacana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Grumernike. Muito obrigado. Parabéns. A equipe vai entrar em contato contigo para pegar todos os seus dados e disponibilizar esse kit Summer para você utilizar aí no seu pet. Parabéns. Viu? Olha lá, ele não está acreditando. Parabéns. E lembrando, pessoal, que a gente não vai parar por aí, não. Então aqui você vai aprender muito sobre Baitosa e também você vai ter a chance, a oportunidade de concorrer a um super, super, super presente. Agora vem um baque aí para todos vocês. Recentemente eu estive testando um equipamento muito interessante. Um equipamento que eu, particularmente, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, eu falei meu Deus, isso existe e é para cachorro mesmo? Porque é uma coisa que parecia tão distante, é uma coisa que parecia tão no futuro. Tipo, isso talvez aconteceria daqui a 10 anos. Só que não está acontecendo agora. Hoje a gente consegue utilizar a tecnologia para tratar a pelagem e a pele dos cães com luz. Vocês sabiam disso? Eu vou pedir para o diretor colocar aí na tela a imagem do equipamento maravilhoso aqui que a gente vem testando na Garbo, que é um equipamento para fazer tratamento de pelagem. Inclusive a gente já vai tendo vários resultados interessantes, como por exemplo, uma melhoria no crescimento da pelagem, uma melhoria na questão de hidratação da pele de cães atópicos. Inclusive a gente consegue potencializar o tratamento dos cosméticos que a gente utiliza. Um exemplo, caso você, Groomer Nike, utilize o Kit Summer para fazer um tratamento na pelagem dos cães que você atende aí, você consegue potencializar o resultado desse tratamento com esse equipamento que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Que é a Technology for Groomers. Olha só a coisa de tecnologia. O poder das luzes em sua mão. Meu Deus, mas está muito bonito esse slide, diretor. Isso aí está parecendo coisa do Steven Spielberg. Está muito Jurassic Park ali, ó. Nossa história. Eu não vou conseguir ler daqui para vocês, pessoal, porque a fonte realmente está muito pequena. Mas esse é um material de apresentação da Gloss Pet. Para quem não conhece a Gloss Pet, ela é a primeira empresa de tecnologia voltada exclusivamente para Groomers. Groomers. E o que eles fazem? O que eles inventaram? Qual foi a ação deles nesse negócio? Eles inventaram um equipamento tecnológico que traz inovação e muito luxo para você utilizar dentro do seu salão de banho e tosa, que é este equipamento que vai aparecer aí na tela para vocês, que é o Light Groom. Que é um equipamento que emite uma luz que potencializa a microcirculação periférica da pele, aumentando a barreira de proteção. Você consegue ter um resultado muito bacana. Eles têm dois tipos de luz nesse equipamento. Uma luz azul, que ajuda mais na questão de hidratação. E uma luz verde, que ajuda na questão de regeneração da pele. E você também tem uma fusão entre essas duas luzes quando você vai fazer tratamento. Vou pedir para o diretor passar um pouquinho mais o slide. Passa aí. Ele é um equipamento muito simples de ser utilizado. E ele tem também bastante funções para você complementar o tratamento de pelagem. Ali nesses slides, infelizmente, não tem imagem do equipamento para vocês poderem ver. Mas graças a Deus eu tenho aqui o equipamento nas minhas mãos. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vou mostrar aqui na prática esse equipamento. Vou pedir para o diretor tirar esses slides aí, porque não dá para ver o equipamento aí. E as pessoas têm que ver o negócio, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer o equipamento aqui para frente. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é o equipamento da Light Groom. Como vocês podem ver aqui, eu vou erguer para que vocês possam ver. Ele é um equipamento para você fazer tratamento de pelagem. Ele é muito chique. Infelizmente, deixa eu ver se vocês conseguem ver um pouquinho mais de perto. Porque eu gosto que as pessoas vejam as coisas no detalhe. Então, esse aqui é o Light Groom. É um equipamento desenvolvido pela Gloss Pet. E ele é um equipamento que você vai utilizar para fazer tratamento de pelagem. Então, aqui é onde a gente desliga ele. Aí, aqui a gente liga ele. E aqui a gente escolhe o tipo de luz que a gente vai utilizar. Se é uma luz azul, se é uma luz verde ou se vão ser as duas coisas. E aí, a gente seleciona e a gente escolhe o tempo. E como é que ele funciona? A partir do momento que eu dou o Enter aqui, ele já está funcionando. E ele está pronto para ser utilizado. E aí, como que a gente vai fazer este tratamento? Ele é um equipamento que emite uma luz. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa utilizar um óculos de proteção. Que é este óculos aqui. Agora, eu vou ficar bem chavoso aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui no óculos. Aqui, ó. Agora, eu fiquei bonito. Quem gostou, comenta aí com óculos escuros para eu saber. Mas, qual que é a importância de você utilizar este óculos aqui? Ele serve realmente para proteger. Porque isto aqui, ó. Pum! Ele emite uma luz muito forte. E esta luz, ela precisa de certa forma ser reduzida. Por isso que a gente coloca este óculos. É tipo quando você está soldando alguma coisa. Sabe? É tipo isso. E aí, como que funciona? A gente pega o equipamento e a gente passa na pele. Então, você liga ele aqui. Eu vou pedir só para o Thomas sair um pouquinho da minha frente para eu poder ver ali. Porque eu estou acompanhando pela tela. E a gente desliza, ó. Na pele. E o que que isso vai fazer? E em que momento eu vou utilizar esse equipamento? E em cães que tem uma pele com uma barreira de proteção debilitada. Porque a luz azul, ela potencializa a micro regeneração da pele. Você consegue fazer com que o cosmético que você utilizou no tratamento do cão penetre mais na camada da pelagem, fazendo com que você tenha um resultado muito mais intenso. Inclusive, você consegue estimular o crescimento de cabelo. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou careca. E eu posso passar aqui na minha cabeça. Vai que cresce cabelo, né? Eu ainda não tive a oportunidade de testar na minha cabeça. Mas a gente já começou a testar esse equipamento em cães com problema de alopecia. Ou cães que tem dificuldade para o pelo crescer. E de fato, a gente já viu um resultado. Quando você utiliza depois da quarta, quinta semana, você já percebe que o pelo vem crescendo. Porque de certa forma, o equipamento, ele estimula o crescimento. Então, é um equipamento que para mim, ele está sendo muito revolucionário. Inclusive, dentro da graduação Grumeiro de Valor. A gente tem uma aula específica ensinando exatamente como que você utiliza esse equipamento dentro do seu banho tosa. Inclusive, como que você vende isso para o seu cliente. Então, você pode utilizar ele como um equipamento complementar. Por exemplo, você fez um tratamento de pelagem ali. Deu banho no cachorrinho com o kit summer, por exemplo. E você quer potencializar o resultado desse tratamento, você utiliza a luz. Lembrando que é muito importante que você proteja o rostinho do cachorro. Você pode utilizar um algodão molhado no olho do cachorro. E aí, você vai passando. Inclusive, em alguns casos, quando alguns cães têm problema, como por exemplo, amarelamento na região da face. Como por exemplo, aquele bigode manchado. Você consegue, inclusive, potencializar o processo de clareamento da pelagem do cão. Então, você aplica, por exemplo, o shampoo clareador, o shampoo matizador, o que seja. E aí, você vem com o equipamento da Gloss Pet, que é o Light Groom. E você potencializa a ação de clareamento da pelagem. Você também consegue utilizar isso em tratamentos com máscara de hidratação. Ou, no caso, inclusive, cães com problema de pele. Como, por exemplo, a Mel, que está aparecendo aí na tela para vocês. Que foi a nossa modelo para a aula de tratamento de pelagem. Ela já está na quarta sessão, desde quando ela iniciou. E a gente já percebeu que a pele dela veio melhorando bastante. Inclusive, até mesmo o problema de otite. Porque a gente utiliza em todo o corpo do cachorro. Na orelha, no dorso, no pescoço. Onde a gente perceber que existe um problema ali. A gente consegue fazer isso porque o Light Groom, nada mais... Ele potencializa uma ação que a própria pele faria de forma natural. Então, ele ajuda realmente a pele, realmente, de fato, se regenerar. Então, você consegue ter um resultado muito bacana utilizando em cães com problema de pele. Em tratamentos de pelagem. Ou, até mesmo, utilizando para fazer com que o pelo do cachorro cresça. Olha só que coisa revolucionária. E mais legal do que isso é o seguinte. Adivinha. Agora vocês vão ficar de cara. A gente vai dar de presente, presente este equipamento para quem estiver acompanhando esta live. Mas eu vou contar como que você pode concorrer, né? Ou fazer parte dessa oportunidade de ter esse equipamento só no final dessa live. Tá bom? Então, é importante que você acompanhe até o final. Mas lembrando, você aqui que está assistindo esta live, você que está no nosso grupo de WhatsApp, você que já está acompanhando a Groom Class desde o começo, você vai ser o felizardo. E alguém aí de vocês vai conseguir ter a chance de ganhar de presente da gente aqui, do pessoal da Gloss Patch, este equipamento maravilhoso. Tá bom? Vai encerrar esta live aí? Então, tchau pessoal. A gente está fazendo uma outra live aqui por este celular. O Bonutos está fazendo a transmissão. E em qual plataforma que é essa? Aqui nós temos o Instagram. Aí nós temos o Instagram. Tchau gente do Instagram. Esta live vai continuar pelo nosso canal do YouTube. Então, clica no link que está disponível na bio para você. Para você continuar e concluir esta aula até o final. Tá bom? Então, sai daqui e vem para o nosso canal do YouTube do pessoal que está aqui deste lado. Aqui também vai encerrar. Pessoal do TikTok. Beijo para vocês. Tchau. Sai daí. Vai lá para o Instagram. Clica no link da bio e vem acompanhar esta aula aqui até o final. No link da bio do TikTok também tem? Link da bio do TikTok. Isso aí também, pessoal. É isso, pessoal. Fiquem morrendo de vontade de ganhar este equipamento maravilhoso. E só um adendo. Este equipamento, ele custa nada mais, nada menos do que uma média de R$ 3.500. É isso, diretor? Isso. É. É isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Agora a gente está aqui com a nossa modelo. Todos os recados foram dados, né? Deixa eu desligar aqui este equipamento. Quem gostou dessa novidade, quem está curioso para saber mais, comenta aí com um coração falando. Pelo amor de Deus, eu quero esse negócio. Tá bom? Então, pessoal, a gente está aqui com a nossa modelo da aula de hoje. É a Chanel. É a Chanel. A Chanel é uma cachorrinha da raça Shih Tzu. Para que eu possa mostrar para que eu possa mostrar para o pessoal. Bom, pessoal. É um cachorro feio. Então, é muito importante que você saiba lidar com o cachorro a partir do momento que você olha para ele, tá? Então, o que a gente faz quando o cachorro está assim? A gente dá banho. Depois que você deu o banho, você sabe o que você vai fazer. Tá? Então, aqui tem o resultado desse trabalho. Vou pedir para o diretor passar o próximo slide. E a gente fez nele um roxinho mais comercial. Talvez vocês não conseguindo ver o topo da cabeça, porque o diretor acabou cortando um pouquinho a imagem do rosto do cachorro. Mas eu acho que dá para acompanhar aí, ó. Esse cachorro, ele fez um rosto ursinho. Então, vocês podem ver que a orelha dele está bem batidinha. O rostinho dele está bem redondo. E ele está com um rosto bem comercial. Nesse tipo de pelagem, como é uma pelagem muito lisa, é um rosto um pouco difícil de trabalhar. Mas com os equipamentos certos, a gente consegue ter um resultado bacana, tá bom? Então, vocês podem ver que o rosto fica harmônico. Você ressalta muito a expressão facial do cachorro. Com apenas poucos detalhes, né? Como, por exemplo, uma orelha mais curta, uma boquinha muito bem feita. Que são detalhes que você vai complementando o seu trabalho, tá bom? Essa é uma opção muito bacana para você fazer em Shih Tzu. De preferência, macho, hétero, né? Nunca se sabe. Próximo slide, diretor. Vai lá. Aqui, pessoal, a gente tem um outro cachorrinho xoxo, capenga, destruído. Tipo assim, no final da vida, parece, entendeu? Mas a gente deu um trato nele aí. Como vocês podem ver no resultado desse trabalho. Ele é um cachorro da raça malteza. Vou pedir para o diretor passar a imagem. Passa aí, diretor. E aqui a gente fez o quê? Deu um glow up nele, entendeu? Ele ainda continua com uma cara de tristeza. Se tivesse algum dono de cachorro proteloco aqui, já iria falar que o cachorro está sendo enforcado pela guia de descontenção. Tá bom? Mas não, a gente coloca só para apoiar o animal. Mas vocês podem perceber que a gente fez um rosto bem redondinho nele, com uma orelha batida. Qual que é a grande diferença desse cachorro para o cachorro anterior da outra imagem? Ele tem uma textura melhor de pelagem. Ele tem mais subpelo. E ele é o quê? Uma mistura de maltês com liasa ápice. Então, ele é um cão bem pico-toquinho e ele tem uma textura bacana. Então, a gente chegou num rosto que combinou aí para ele. Então, essa é uma opção também de rostinho mais redondo para um cão mais pequenininho que funciona muito bem para maltês ou para cães que têm uma pelagem um pouco mais volumosa, porque daí você consegue fazer um topete na cabeça dele. Diferente da nossa modelo de hoje, que tem um pelo muito liso na parte superior da cabeça. Então, hoje a gente tem um desafio muito grande aqui com a Chanel para deixar o rosto dela harmônico. Mas você vai aprender um passo a passo completinho na aula de hoje, tá? Próximo slide, diretor. Passa aí para a gente. Deixa eu dar uma olhada aí. Aqui a gente tem o quê? Um saci pererê. Esse é o nosso queridíssimo Yorkshire. Vocês não têm ideia de como esse cachorro foi difícil para tosar. Esse cachorro rodava que nem um pião na mesa. É certo? Você colocava o cachorro em cima da mesa? Um pouco mais de água, por favor. O cachorro começava a rodar, 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 rodar. Entendeu? Terrível. Mas é York, né? E inclusive a gente tinha um problema muito grande quando esse cachorro chegou. A cliente chegou com o cachorro lá para fazer a tosa e ela pediu que a gente raspasse a orelha do cachorro. Ela chegou com o cachorro, colocou o cachorro na mesa e falou que queria que raspasse a ponta da orelha dele. Eu falei, então tá, vamos tentar. Só que o grande problema foi que quando eu cheguei com a máquina próximo do rosto do cachorro, esse cachorro começou a gritar, começou a ficar doido, terrível e eu falei, meu Deus, quando o cachorro incorpora o satanás, a gente não pode levar até o final, tá? Porque o trabalho não é de exorcismo, é de tosa. Então a gente faz o que? Quero que todo mundo comentem ali, assim, deu, deu. Não deu, devolve. Tá bom? Mas aqui a gente não precisou devolver. Com muita paciência e cautela, a gente chegou nesse resultado que tá aparecendo aí na tela pra vocês, a gente não conseguiu raspar a pontinha da orelha, mas com tesoura, com calma, paciência, com uma boa preparação da pelagem no banho, a gente conseguiu ter um bom resultado. Então a gente fez um tipo de roxinho muito bacana, que funciona muito bem pro York, sem... Infelizmente a gente não conseguiu raspar a ponta da orelhinha, porém a gente conseguiu dar um acabamento bem legal pra orelha dele. Então vocês podem ver que ficou bem harmônico. Quem gostou desse roxinho, comenta aí com o coração, pra eu saber que você tenha gostado. É um tipo de roxinho que eu particularmente sou apaixonado, eu gosto muito. E você consegue ter variações de rosto no York. Pelo fato dele ter a orelha em pé, você consegue fazer roxinho butterfly, você consegue fazer outros tipos de roxinho, tá bom? Próximo slide, diretor. Aqui a gente usou bastante tesoura seminantada. Aqui vocês têm um schnauzer. Então esse é um schnauzer que veio pra tosar lá no banho tosa. E a gente fez um processo de tosa um pouco mais padrão nele. Não é muito complexo, mas é um procedimento simples. E achei interessante colocar pra vocês verem como a gente tem uma variedade grande de estilos de rosto. Então não é porque o cão ele é necessariamente de uma raça, você tem que fazer desse jeito, entendeu? Por exemplo, se a gente tivesse um vira latinha com bastante pelo na face, a gente conseguiria tranquilamente adaptar um roxinho de schnauzer pra um vira latinha. E ficaria mais ou menos nesse formato aí da próxima imagem. Que é basicamente uma marcação, que você deixa o rosto mais limpo. Então você praticamente, o que você faz? Você alinha, entendeu? Lembrando que pessoal, que já apareceu ali shih tzu, já apareceu york, já apareceu schnauzer. E dentro da graduação grumeiro de valor a gente tem todos esses módulos, todas essas aulas e todos esses estilos de rosto que tá aparecendo aí pra vocês. E recentemente a gente já disponibilizou pros alunos da graduação a aula do módulo de schnauzer. Que é exatamente a mesma tosa, tá bom? Pode passar aí diretor, próxima imagem. Aqui nessa próxima imagem, pessoal, a gente tem uma outra variação de tosa em schnauzer, que é um roxinho um pouco mais comercial. É um schnauzer o quê? Mais K-pop. Um schnauzer um pouco mais moderno. Então ele tem duas coisas que eu particularmente acho muito bonito no schnauzer, que é a orelhinha, a pontinha dela levemente caída. Quem gosta desse tipo de orelhinha de schnauzer comenta aqui, eu acho lindo, porque eu particularmente acho muito lindo quando a orelha do cão fica em pé e a pontinha só cai pra baixo. Eu acho que isso dá uma expressão facial muito bonita. E a gente foi totalmente no processo inverso, a gente fez um roxinho asiático nesse cachorro. Então vocês podem ver que na parte inferior da boca dele tá bem curta e a gente enalteceu somente a parte superior, fazendo ali quase que uma rosquinha na cara do cachorro e a gente diminuiu drasticamente a sobrancelha. Volta pra imagem anterior aí, diretor, pra que o pessoal faça uma comparação. Ali você tem um cachorro o quê? Sério, um senhor, um pai de família, um empresário, uma pessoa o quê? Tipo assim, séria. É o Thomas. E aí nessa outra imagem o que a gente tem? O Bonotto. Uma pessoa moderna, descolada, que usa roupas coloridas, que tem um cabelo mais desconectado, que tem um negócio assim diferenciado. Entendeu? Uma coisa um pouco mais moderna e uma coisa um pouco mais séria. Então você tem o padrão e você tem o desconectado. Aqui duas opções já pra você mostrar pro seu cliente. Porque assim, cara, o que acontece? Nem todo cliente gosta daquele bigode daquele tamanho. Volta pra imagem anterior aí, diretor. Olha esse trem aí. O cachorro vai beber uma água, meu querido? Ele lava o chão. Esse trem. Eu, perto do primeiro, gosto mais do outro do que desse. Essa é a minha opinião, tá? Eu gosto mais do outro do que desse. Próximo. Você. O que você gosta? Mais da imagem do Schnauzer sério ou do Schnauzer K-pop? Comentem aqui no comentário pra gente saber a opinião de vocês. Próximo slide, diretor. Passa aí. E aqui, pessoal, a gente tem um rostinho clássico. A gente tem um rostinho muito comum, que inclusive é o tipo de rosto mais solicitado. É o tipo de rostinho que os clientes mais pedem. E que eu tenho certeza que talvez seja o rostinho que vocês mais têm dificuldade. Lembrando, pessoal, que todas essas imagens que acabaram de aparecer aqui pra vocês são imagens que eu fiz ao longo de alguns anos aí trabalhando com banitosa. Ó, o pessoal gostou bastante do K-pop. Pessoal, K-pop, K-pop, K-pop. Isso aí, pessoal. Nós estamos juntos. Isso aí. Pessoal, esse rostinho é um tipo de rostinho muito simples de ser trabalhado. Porém, pra que ele fique bonito realmente de fato, tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro de tudo, a estrutura da face do cachorro. Tem que ser um shih tzu com um focinho mais curto, um olhar bem amendoado. Parecido com o da Chanelzinha aqui. Então, ela tá até, inclusive, deitada aqui. Daqui a pouco essa cadela vai deitar e vai dormir. Né, minha filha? Dia de beleza é difícil, né? Mas é assim mesmo. E é um tipo de rosto que a gente vai tentar atingir aqui nela hoje, tá? Então, próximo slide aí, diretor. Passa aí. Aqui a gente tem um outro tipo de rostinho, que é um rostinho um pouco mais sério também. É um rostinho militar. Que a gente faz o quê? Uma orelha mais batidinha. Então, aqui é um menino, na imagem anterior é o menine. Que pode ser tanto menina quanto menino, entendeu? E aqui você consegue ter um aspecto mais masculino. Né, eu não sei se é essa palavra aí, né? Mas ele fica mais com cara do quê? De macho. Você não acha que esse cachorro tá com cara de macho, Thomas? Sim. Tá macho, né? O outro, volta lá, diretor. Esse aqui, você não sabe se é menino ou menina, né? Tá fofinho. Tá fofinho, é menine. Próxima imagem, diretor. Passa aí. Aqui tá o quê? Aqui é o quê, Thomas? Menino, menino ou menine? Essa daí é o laço que revisa, né? O laço, já dizia. É menina. Menina, nananá. Então, é feminina ali, ó. Porque tem essas coisas. Tem cliente que, por exemplo, que não gosta que chamam o cachorro de macho de bonita. Uma vez, uma cliente chegou, o cachorro na recepção, eu falei, nossa, que linda. O cliente já fechou a cara, olhou pra mim e falou, lindo. Falei, tá bom, então, lindo. Isso quando a gente, que é tosador, vai entregar o cachorro pro dono e coloca o laço errado. Eu já coloquei laço rosa em cachorro macho. Coloquei uma flor, um coração, assim, e aí depois eu fui e erguei o cachorro pra fazer tosador, que é uma rola desse tamanho no cachorro. Falei, gente do céu. Mas já aconteceu o processo inverso. Do cachorro ter um cachorro macho, do cliente ter um cachorro macho, e trazer o cachorro e pedir pra botar o laço rosa. É, tem isso também. Próxima imagem aí, diretor. Esse é o rostinho Chanel, pessoal. Inclusive, a gente tem aula de Chanel, assim, dentro da graduação Grumer de Valor também. Aqui a gente tem uma tosa mais clean, mais comercial, mais prática, que inclusive é um tipo de tosa que tem muita adesão. Os clientes são bem receptivos a esse tipo de trabalho, porque é um tipo de trabalho onde o cão não fica extremamente peludo, mas também ele não fica extremamente pelado. Quem gosta desse tipo de tosa, comenta aqui, eu gosto de tosa japonesa, e gostaria de aprender mais sobre ela, que nas próximas lives que a gente for fazer, a gente traz um tipo de trabalho que é do interesse de vocês também. Então, esse aqui foi um trabalho feito na cliente Amora. A gente praticamente passou uma lâmina 7 no corpo e a gente trabalhou as patas pra deixá-las bem cilíndricas e a gente deu uma ênfase maior ali pro rosto. Esse laço que eu coloquei na cabeça dela não durou nem um minuto, mas foi tempo suficiente pra tirar a foto, porque depois ela arrancou tudo esse negócio da cabeça e três meses depois a cliente pediu pra cortar tudo fora. Mas o importante é que deu pra tirar a foto, então é isso aí que tá valendo. Próxima imagem, diretor. Agora aqui a gente tem... Agora eu quero que vocês façam uma reflexão. O que vocês acharam dessa tosa? Comentem. Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa tosa agora que tá aparecendo na tela. Vocês acham uma tosa bonita? Você gostaria de aprender a fazer uma tosa dessa? Você gostou dessa tosa? Você achou esse cachorro bonito? Vai, comenta aí no comentário pra eu saber. Ficou legal, né, pessoal? Vocês acharam interessante? Ó, esse roxinho bem redondinho, a orelha bem longa, a pata bem longa. Quem entrou no começo da live ouviu o que eu tava falando. Eu tava contando uma história de uma cachorra chamada Chanel, que a primeira tosa dela foi a tosa asiática. E é exatamente dessa cachorra que eu tô falando. E essa cachorra que tá aparecendo aí na tela pra vocês é a mesma cachorra que está aqui em cima da mesa comigo há quatro anos atrás. Chanel, olha lá você no passado, minha querida. Essa ali era você, ó. Tá vendo? Aquela lá é você. Agora essa volta pra Chanel do dia real. Pra atualidade. Essa é a Chanel, gente. É a mesma cachorra. Pronto, podem começar a chorar. É a mesma. Aqui lá, a lá tá numa outra fase da vida. Novinha. Aqui ela tá numa fase um pouco o quê? Tá beirando outra idade já, né? Então o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Lembra, né, quando você falava no meu tempo que eu era nova? Eu era magrinha, tinha um cabelo bonito. Então a mesma coisa o cachorro. Então, Chanel do passado, aqui é a Chanel do futuro. Legal, né? Sabia, Tomas, que aquela cachorra lá era essa aqui? É a mesma. É a mesma. Quatro anos atrás. Chanel. Pra quem tiver dúvida, é só olhar mesmo na cara, ó. Deixa eu comparar aqui. É a mesma. A mema. A memíssima. A Dani vai ficar louca. Eu vou mandar essa foto pra Dani. Vou falar. Dani é a dona dela, tá? Que é a cliente que eu cuidava há muito tempo atrás. Pronto, pessoal. Passa o próximo slide aí. Diretor, por favor, pra gente ler. Pra gente dando continuidade aqui. E aqui, pessoal, coloca essa imagem na tela. Essa imagem aí na tela. Ali, ó. Pedir pro rapaz do pet tirar na frente só a franjinha do olho. O dog voltou parecendo um senhor calvo de 80 anos. Minha mãe vai me comer com farinha. Rindo de nervoser. Olha esse meme aí que eu coloquei na tela pra vocês. E por que que eu trouxe esse meme pra vocês verem? Porque, cara, o tosador que faz isso na cara de um cachorro, ele tá totalmente despreparado pra lidar com as necessidades do cliente. O cliente, às vezes, ele não sabe explicar o que ele quer. Às vezes o cliente só quer que você tire um pouco do pelo do olho. Aí chegou lá, assim, falou, tira um pouco do pelo do olho. O cara foi lá e me passou a máquina na cabeça do cachorro. Não faça isso. Preste atenção. Vamos lá que hoje eu vou te ensinar como trabalhar melhor. Vou pedir pro Vilas passar aí novamente a imagem pra mim. Pra nossa próxima imagem aí. Pra eu mostrar o outro trabalho aqui pra vocês. Tá bom? Tá parecendo o Bozo. Eu gosto de mostrar essas imagens, pessoal, porque eu tenho certeza que vocês devem lidar com cães bem parecidos assim também. Aqui a gente tem um cachorro, novamente, capenga, xoxo, que o dono queria que o pelo crescesse. E cresceu, né? É só não cuidou. E aí chegou um momento que ele falou, tosa meu cachorro. E aí, o que que acontece? Eu tinha um apego com o pelo desse cachorro, porque ele é um cachorro que tinha uma estrutura muito bonita. Ele tinha um pelo bonito, ele tinha um acabamento muito bom. E aí ele pediu pra que a gente fizesse uma tosa no cachorro e a gente foi lá e fez. Primeiro a gente lavou o cachorro, tirou toda a nhaca, todo o ranço. Passamos um neutralizador de odores, da Bubbles, aquele o mais porreto de todos, pra tirar a nhaca, o podrão, hidratamos o pelo. E aí a gente foi lá e fez uma tosa. Olha como que ficou essa tosa. Foi uma baita transformação. Aqui o cachorro, inclusive, pessoal, foi difícil até desencardir o bicho. Vocês podem ver que a pata dele tá um pouco manchada, a cara tá um pouco manchada. Mas a gente esfregou o bicho, a gente quase botou numa máquina de lavar. Vocês não estão conseguindo ver muito bem a patinha dele, porque tá um pouco cortado ali. Mas bem na ponta da pata dele tava cheio de nó e a gente quase que fez uma patinha de poodle ali nele. Mas esse foi um trabalho bem comercial. A gente trabalhou com adaptador no corpo e deu um foco pras patas cilíndricas e arredondamos o rosto. E o que acontece quando você vai fazer a primeira tosa no cachorro? Você não consegue ter uma textura na pelagem porque é a primeira tosa. Então, normalmente, o pelo é mais mole. Então, leva um certo tempo até você texturizar. Inclusive, novamente, dentro da graduação Gourmet de Valor, a gente tem aulas dentro do módulo de Shih Tzu ensinando como que você texturiza a pelagem, como que você trata do pelo do cachorro. É importante porque a preparação da pelagem, ela influencia diretamente no resultado do seu trabalho. Tá bom? Porque, às vezes, você quer fazer um trabalho bacana, mas se você não texturiza o pelo, ele fica o quê? Xoxo, mole, ruim. Entendeu? Ele não levanta. Então, você tem que aprender a dar um tchan ali no pelo do cachorro com os produtos que você tem a seu alcance. Próximo slide, diretor. Aqui nessa outra imagem, a gente tem um outro tipo de tosa, que, novamente, é uma tosa tendência. Ela é bem comum dentro do banho tosa. É um tipo de tosa que a gente faz bastante dentro do pet shop. Tá bom? Então, é um tipo de tosa que a gente aplica ali no dia a dia. Mas, mas, é um negócio que não é muito bonito, né? É um pouco feio isso aí, né? Mas é uma coisa que acontece bastante. Tem muito cliente que não gosta que você deixe o cachorro com o pelo na cara. E aí, os tosadores que estão despreparados, eles vão lá e fazem essa... Como que eu poderia chamar essa tosa aí, pessoal? Vocês dois estão aqui comigo. Que tipo de tosa que é essa aí que você acha que é? Galinha. O outro ali falou que parece uma galinha. O que vocês acham que esse cachorro parece? Comente aqui nos comentários pra eu saber a sua opinião. Irmão do Cid da Era do Gelo. Ah, na verdade, eu também pensei a mesma coisa. Próximo slide aí, diretor. Temos mais imagens aí? Temos mais? Temos mais? É isso, pessoal. Pode parar de compartilhar a tela aí. Vilas, vamos voltar aqui pro nosso cachorro. Então, vamos trabalhar, pessoal. Mostrei pra vocês aqui algumas opções de rosto. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como que a gente faz. Infelizmente, hoje a nossa câmera não vai se movimentar. Ela vai ficar parada. Só vou pedir pro meu assistente aqui, o Gabriel Bonotto, arrastar a câmera pra frente, pra que vocês consigam ver um pouco mais de perto os equipamentos, como que eu vou cortar e o que a gente vai fazer na chanel pra que o rosto dela fique bem bonito. Tô pegando aqui as minhas tesouras, tá bom? A gente tá aqui com algumas tesourinhas. E o nosso bom e velho kit de adaptadores, né? Que é o que a gente mais vai utilizar aí. Olha lá, Bonotto. Pode trazer, é bom. Aproxima-te. Isso aí. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Pode um pouquinho pra trás. Não, assim tá bom, tá bom, tá ótimo, tá perfeito. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com tesoura tubarão, tá bom? Aqui nós temos uma tesoura tubarão. Tesoura tubarão da Propet. Inclusive, comente aqui nos comentários se você já trabalha com tesoura tubarão. Inclusive, é importante saber caso você não tenha habilidade pra trabalhar com ela, porque daí a gente já se aprofunda um pouco nesse assunto. Aqui a gente tem uma tesoura curva de cabo de alumínio, tá bom? É uma tesoura, se não me engano, 6.5, uma tesoura pequena, que eu gosto muito pra trabalhar realmente a parte da curvatura ali do rosto do cachorro. E pros acabamentos laterais, a gente tem aqui uma tesoura semidentada, que é uma semidentada, inclusive, que ela é serrilhada. Então, ela tem um tipo de lâmina muito boa, que você consegue ter um acabamento muito bom. Então, assim, como eu já disse várias vezes, pessoal, tesoura é um equipamento que você tem que ter no mínimo esses três, ó. Uma tesoura curva boa, uma tesoura tubarão boa e uma tesoura semidentada, tá? Mas você não vai fazer todo o seu trabalho somente com tesoura. Você vai precisar, antes de tudo, remover uma quantidade boa de pelo, tá? Então, você precisa de uma máquina, pode ser uma máquina sem fio. Aqui eu tô utilizando uma máquina da Propets, que é uma Pro 6, e ela tá com uma lâmina 30. Essa lâmina 30, se eu não me engano, ela vem na máquina quando você... Não, ela não vem na máquina quando você compra. Ela vem nesse kit de adaptadores quando você compra ele, tá? Se eu não me engano, ela vem, inclusive, dentro, assim, sabe? E é um tipo de lâmina que eu, particularmente, gosto bastante. Eu gosto da máquina da Pro 6, porque ela é uma máquina leve e que corta bem, entendeu? E eu utilizo ela bastante na minha rotina. E aqui a gente tem adaptadores, ó. São uma vasta quantidade de adaptadores. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito opções de adaptadores, tá bom? E a gente trabalha com todos eles, porque eles têm um tamanho bem convencional. Então, aqui a gente tem um adaptador um pouquinho mais alto. Esse talvez seja o maior de todos eles. Diferente do kit da Oster, que tem tamanhos bem grandes, tá bom? Mas eu acho que esse aqui talvez seja a altura máxima que a gente trabalha, tá? Talvez esse aqui seja a altura máxima. E aqui a gente tem umas outras opções de altura. Inclusive, eu gosto bastante de utilizar algumas alturas dessa aqui pra eu poder trabalhar. Inclusive, eu gosto de utilizar bastante esse adaptador aqui amarelo pra fazer o rostinho. Então, eu tô um pouco aqui na dúvida, mas conforme eu for fazendo, a gente vai acertando a mão. Porque uma coisa é importante que vocês saibam. Nem todo adaptador vai funcionar pra todo tipo de cachorro, tá? Porque às vezes o cachorro pode ter mais subpelo, pode ter um pouco menos de subpelo. Então, tudo isso varia bastante. Meu assistente de palco chegou. E esse olho vermelho, tava chorando? Tava chorando? O que aconteceu? Vida triste. Ih, deu treta? Brigou com quem? Te largou? Mandou você tomar um zóio? Foi você. Você tomou um fora? Não, foi eu sei que eu me dou. Você mesmo se dá fora. Ixi, meu Deus. Não, não tô. Não, não tô. Deixa eu perguntar. É isso aqui. Hum, vai. Fala que não. Fala assim, ó. Eu tô brincando, tô brincando. Pode ir. Tá dispensado. Eu tô perguntando a sério. Não, mas eu quero um gole daquela coca que você trouxe. E quem quer aquela coca? Não sei. É do Bonotto? Ah, depois eu peço um pouquinho pra ele. E você tem que pegar o Bonotto? Você? Tá, se puder, se você puder trazer. Ó, pessoal, tô aqui com a minha máquina Pro 6, laminato 30. E a gente vai colocar o adaptador aqui nela, tá bom? Eu vou começar com o adaptador aqui amarelo. Mas, antes de fazer isso, eu vou utilizar o azul. Por quê? Como a gente não vai fazer hoje a tosa nela no corpo inteiro, é importante que vocês prestem atenção em alguns detalhes. Que, inclusive, a gente falou nas aulas anteriores, que é a respeito da proporção. Então, é importante que você tenha, pelo menos, uma proporção boa pra você criar uma diferenciação do seu trabalho. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, a Amora é uma cachorra que ela foi tosada da última vez com a pelagem toda no mesmo tamanho. Então, vocês podem ver aqui, tanto pelo da pata dela, quanto pelo do peito, ele tá bem parecido. Então, a gente não vai trabalhar hoje todo o corpo dela, né? A gente vai dar uma ênfase especificamente pro rosto. Então, pra gente poder dar uma ênfase para o rosto dela, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma camada de profundidade. Por isso que a gente precisa, pelo menos, reduzir essa pelagem aqui do peito dela. Tá bom? Porque isso vai trazer o rosto dela um pouco pra frente. Então, preste bastante atenção você que é tosador. Sempre quando você estiver trabalhando banitosa, procura dar um destaque pra essa parte do cão aqui. Procura dar uma profundidade boa pra ele, pra você conseguir dar um destaque. Então, aqui, no caso, ela tá com a guia de contenção. Eu vou remover pra mostrar aqui pra vocês, mas ela sempre fica com a guia, porque ela é bem estrelepe. Então, aqui, ó, pessoal. Aqui embaixo, ó, se vocês forem olhar bem, a gente tem a dobradura do pescocinho do cachorro. Tá bom? Todo cachorro, se você passar bem a mão, você vai sentir um ossinho aqui embaixo. Esse ossinho pra baixo, ele é o nosso parâmetro pra gente passar o adaptador. Se a gente vai deslizar esse adaptador daqui, desde o comecinho do pescoço, a gente vai descer até esse ossinho aqui, ó. Se você passar a sua mão de forma bem delicadinha, você vai sentir primeiro um buraco, depois você vai sentir um osso. Esse osso, a gente chama de ponta do externo. Lá na aula de anatomia do cão, da graduação, a gente fala bastante sobre esses pontos. Ponta do externo, jarrete, ocipital, que são pontos que o profissional de banhentosa precisa conhecer no momento dele acompanhar uma aula, pra ele saber onde que ele vai passar o equipamento. Tá bom? Já sentiu que às vezes você fica um pouco perdido na hora de passar o adaptador? Quem fica aí perdido na hora de usar os equipamentos? É porque às vezes não conhece o corpo do cachorro, aí a pessoa não se direciona. Tá? Então a gente vai passar aqui embaixo e quando a gente faz isso, a gente dá um destaque maior aqui pro rosto do cachorro. Tá? Vou pedir pro Thomas, por favor, pra mim, me alcançar uma escova de pinos. Você lembra, Thomas, o que é uma escova de pinos? Vamos ver se ele já sabe o que é uma escova de pinos. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa realmente segurar bem o rostinho do cachorro, tá? A gente segura bem aqui e aí a gente vem e passa o adaptador aqui embaixo, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou deixar a minha guia aqui erguida, deixar ela já na posição certa, porque aí depois eu vou prender o rostinho dela aqui, ó. Então vamos lá, pessoal, vamos segurar aqui o rostinho da Chanel, vamos virar um pouquinho de forma lateral pra que você possa acompanhar e prestar bastante atenção exatamente aonde eu vou estar entrando com o equipamento. E a gente entra aqui embaixo, ó. Quando a gente faz isso, a gente já dá uma profundidade maior pro rosto do cachorro, ó. Pera, pera aí, Chanel. Vem aqui embaixo, vem tirando. Fiz de um lado, vamos virando aqui um pouquinho do outro. Aqui. E você vem deslizando pra fora. A Chanel, pessoal, ela é uma cachorrinha que ela não gosta muito, que mexe no rosto dela, tá? Então pode acontecer, às vezes, ela ficar se mexendo. É tipo assim, ela vai se segurando. Ele trouxe todas as escovas. A gente vai tirar aqui, segura ela, fica segurando. Aí, isso. Valeu, Thomas, obrigado, viu? Aí aqui a gente tá com uma escova de pinos, pessoal. O que a gente faz com a escova de pinos? Sempre quando a gente passa o equipamento em algum lugar, é importante você retomar ali com a escova de pinos, pelo menos pra você melhorar o seu acabamento. Então a gente vai passar realmente aqui embaixo, ó. Somente aqui embaixo, vai indo em direção à linha do externo ali, ó. Da pontinha do externo. E você vem descendo pra baixo. Quando a gente faz isso, a gente dá um destaque maior pra parte do rosto do cachorro. Pelo menos na hora de começar o trabalho, tá? Então assim eu já consigo começar melhor. É um detalhe que, às vezes, pode ser superficial, mas que faz total diferença no trabalho. Principalmente quando você vai corrigir o rostinho do cachorro. Tá bom? Feito isso aí, a gente começa a trabalhar a parte do rostinho dela como um todo. Então aí, a partir do momento que a gente vai começar a mexer com o rosto do cachorro, a gente coloca a guia de contenção nele aqui. Pronto. Isso aqui serve de apoio pro cão não abaixar a cabeça, não ficar se movimentando. Você pode abrir pra mim, me dá. Aqui que eu tomo ela um gole. Daqui, deixa eu abrir. Nossa, a mão do Michael Caio entrando na tela. Não, não é pra você, Chanel. Eu tomo Coca Zero, pessoal. Propagando. Como assim? Obrigado, Matheus. Agradecido. Você foi pegar, pegou ali? É, tipo, a Chanel, tipo, ela não para um minuto. Ela fica o tempo inteiro saracuteando. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a remover o pelo do rosto dela. Então eu vou tirar de forma estratégica das partes que eu preciso. Tá? Então a gente vai fazer as principais marcações. Vou colocar um adaptador roxo aqui, que se eu não me engano, ele tem 19 milímetros. E aí eu vou conseguir remover uma quantidade bem grande. Então é importante que você encaixe bem o equipamento. Deixe ele bem engatado. Porque às vezes o profissional vai estar passando equipamento. E o equipamento está um pouco frouxo. Tá vendo? E se ele não encaixa muito bem, o que pode acontecer? Ele vai enroscar. Então você sempre tem que certificar que está tudo muito bem engatado. Tá bom? Encaixa bem. Feito isso, pessoal, a gente vai remover aqui a guia. Pode remover a guia. Eu tiro e coloco a guia o tempo todo por uma questão de acabamento mesmo. Mas necessariamente não é uma regra. Vamos tentar fazer aqui ela assim, com a guia mesmo. Então aí o que a gente vai fazer? O que a gente precisa antes de mais nada entender? O jeito que esse cabelo cresce. Ele cresce pra frente, ó. Ele cresce e ele cai pro lado, ó. Tá vendo? Então ele tem uma marcação no meio. Tipo assim, ela está com cara de beissola da grande família. Lembra do beissola, Vilas? Ela está um pouquinho com cara de beissola. Então o que a gente vai fazer aqui com a Chanel? A gente vai valorizar um pouco mais esse bigodinho dela aqui. Vai acertar o pelo aqui de baixo. E vai remover um pouco da lateral. E depois a gente vai juntar tudo. Mas pra começar isso, eu tenho que reduzir um pouco pelo superior aqui da cabeça dela. Existem várias formas de se fazer isso. Você pode pegar a sua máquina e passar totalmente. Nossa, cara. Que imagem nostálgica. Quem já assistiu a grande família, comenta aí. Só pra eu saber. O beissola. Volta pra cá, diretor, agora. Pronto, pessoal. Aí aqui, ó. Como vocês podem ver, o pelo dela é um pouquinho liso. É bem liso, na verdade, ó. E aí eu vou pegar aqui. Vou segurar. Eu não sei se vocês estão ouvindo, pessoal. Mas tem uma cadelinha ali, gritando, 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 gritando. Dá pra ouvir? Não dá pra ouvir? Ela tá latindo pra caramba, mas ela tá me atrapalhando. Entendeu? Ela fica ali latindo. Ó, pessoal. Aí você vem aqui. Segura bem rente. Tá vendo? E você pode cortar direto aqui também, ó. Isso é uma forma de fazer quando o pelo do cachorro realmente é muito liso, ó. Quando ele é muito liso, o que que acontece? Ele fica muito marcado. E aí, se você faz isso aqui, quando você solta, ó. Ele cai. E aí você consegue ter um resultado melhor. Então, normalmente, a gente aplica isso aqui quando a gente vai fazer um oeste. Quando a gente vai fazer... Qualquer rostinho que seja um rostinho com o pelo, que aqui na parte de cima é muito liso. Então, você pode juntar tudo e passar a sua tesoura, cortando reto pro pelo e caindo. Entende? Então, é uma forma que você pode fazer. Mas você tem que tomar muito cuidado pra você não cortar tudo de uma vez. Então, o ideal é que você junte esse pelo. E quando você corte, você corte com uma tesourinha semi-dentada. Porque uma tesoura reta, ela pode marcar demais. Inclusive, você pode fazer o seguinte. Você fez o primeiro corte, como eu fiz. E aí você pode pegar um pouco mais no meio, aqui em cima. E tirar um pouquinho a mais, ó. Que seria mais na parte frontal aqui, ó. E aí você solta. Tá vendo? E aí você já tem, tipo, um parâmetro. Porque esse pelo, ele cai. E aí ele fica... Ele fica... Ele fica caindo pra lateral aqui, tá entendendo? Então, é importante você prestar bastante atenção nisso. Eu vou matar o Michael. Por que que ele me trouxe o cachorro aqui? Agora, como é que eu vou dar minha aula? Tem uma cadela aqui, pessoal que trouxeram aqui. Traz ela aqui, deixa eu mostrar ela. E essa cachorra aqui, ela não era nem pra estar aqui. Ela é cachorra do Michael. O Michael veio aqui e deixou a cachorra. E a cachorra tá se esgualepando de gritar. E tá me atrapalhando. Então, você vai ficar segurando no colo, Thomas. Depois, você vai brigar lá com ele. Tá? Pronto. Deixa eu continuar aqui, pessoal. Vamos voltar aqui. Virar aqui pra frente. Pronto. Agora, ela achou um foco pra se concentrar. Então, fica olhando lá pra ele. Segura aqui. Como a gente já tirou a parte de cima, pessoal. Agora, a gente vai pra parte de baixo aqui, ó. Dobra a orelha pra fora. Segura bem. E aí, você ergue o pelo pra cima. E aí, você vem com a sua máquina de tosa, ó. E aí, você desliza. Você vem saindo pra fora. Lembra que na aula de ontem, eu falei... De ontem não. Na primeira aula, a gente falou sobre não remover muito na lateral. Porque, de certa forma, a gente precisa desse pelo lateral pra gente poder trabalhar. Tá? Então, é importante que você preserve um pouco desse pelo aqui. Principalmente no momento que você vai arredondar o pelo do cachorro. Então, o que a gente faz? A gente tira bem pouquinho, ó. É bem pouquinho mesmo. Se o cão tiver muito peludo, você pode passar o adaptador um pouco mais baixo na parte superior e trocar o seu adaptador por um, talvez uns dois, três milímetros a mais pra você passar na lateral, pra você complementar esse pelo. Porque é importante também que vocês prestem atenção que por mais que fique um pouco mais de pelo, ele é liso e ele cai. E mesmo assim, pode ficar um pouco achatado. Então, tem que ficar uma quantidade um pouco maior aqui. E aí, depois que você faz isso, você remove aqui embaixo, ó. Que é esse pelo que tá aqui embaixo do rostinho do cachorro, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui o meu adaptador. Vou trocar agora o meu adaptador pelo adaptador azul. Azul não, amarelo. Ó, o daltônico. E aí você coloca aqui dentro, ó. Achou bem. E aí você segura o rostinho do cachorro. E aí você vem passando. Ó, vem entrando aqui embaixo. E é só na parte de inferior mesmo, ó. Você pode passar um pouquinho ao contrário. Só que lembra que a partir do momento que você tira ao contrário, você vai acabar tirando um pouco a mais. Então, aqui, ó. Nessa parte de baixo, pode ficar realmente um pouquinho mais curto. Então, duas partes que é importante ficar curto. A parte superior, que é essa parte de cima. Nesse momento, quando o pelo é um pouco mais liso. E na parte inferior. Depois que você faz isso, você começa a marcar um pouco mais o rostinho do cachorro. E aí a gente vai trabalhar daí, no caso, com tesoura tubarão. Tá bom? Deixa eu pegar aqui a tesoura tubarão. Tesoura semidentada. E aí a gente começa a fazer os arremates finais. Então, a gente vai trabalhar bastante com tesoura aqui, ó. Nessa parte do bigode dela. A gente vai trabalhar bastante com tesoura aqui na parte das laterais. E principalmente aqui embaixo, pra acertar todo o rostinho dela. Então, resumidamente, a gente passou o adaptador aqui em cima. A gente passou o adaptador embaixo. E a gente passou adaptadores na lateral. Mas não tirando muito o excesso. Tá bom? Só um pouquinho. Que é importante que você deixe. Depende também bastante da textura da pelagem do cachorro, tá? Tem cachorro que tem bastante subpelo. Tem cachorro que tem menos subpelo. Então, vai variando. Se o cachorro, por exemplo, tiver bastante subpelo na parte superior da cabeça. Como eu mostrei pra vocês numa imagem anterior ali de uma alteza. Aí você já pode, querendo ou não, deixar um pouco mais de pelo. Porque daí você, de certa forma, vai conseguir modelar esse pelo. Tá? Só que em alguns casos você não vai conseguir quando é muito liso. Por isso que a gente já deixa um pouquinho mais curto mesmo. Tá? Conseguiram pegar essa ideia? Quem entendeu, comenta aí com joinha. Pra eu saber se vocês estão acompanhando, tá? Agora, pessoal, a gente vai limpar aqui o rostinho dela. Aqui nessa parte frontal, ó. Então, é importante que você segure bem o rosto do cachorro. Aí você pega o seu pente, ó. E aí você ergue pra cima, ó. Tá vendo? Sempre tomando cuidado pra não introduzir nada dentro do olho do cachorro. Porque às vezes pode ser chato pra ele. E aí você vem com a sua tesoura. No meu caso aqui eu vou utilizar essa tesoura curva. E aí a gente vem com a pontinha dela, ó. Bem devagarinho. Tomando bastante cuidado no que que a gente tá cortando, tá? Tirei aqui de um lado. Tiro o pelo. Evita de assoprar muito o rosto do cachorro. E aí a gente vem, ó. Você pode corrigir o pelo com a própria tesoura, mas com ela fechada. E aí você vem e corta. Lembra, pessoal. Sempre quando eu for cortar de um lado do rosto do cachorro, eu preciso segurar o rosto dele, tá? Preciso dar uma segurada boa. Principalmente quando a gente tá utilizando um objeto que ele é um pouco cortante. Como, por exemplo, essa tesoura. Se você for um profissional que tá começando, o ideal é que você utilize outros tipos de tesoura. Como tesoura, por exemplo, fio laser, né? Que são tesouras que cortam um pouco menos. Porém, pelo fato delas serem muito grandes, às vezes é um pouco complicado. Por isso, se você for comprar uma tesoura desse tipo, o ideal é que você compre uma tesoura um pouco mais pequena. Porque, lembra, se você for trabalhar com um cão pequeno, o ideal é que você tenha um equipamento pequeno também. Tá bom? E aí você vem tirando aqui dentro. Ergue pra cima, ó. Tira aqui pros lados. Então, esse basicamente é o nosso ponto de partida. Esse pelo que a gente tem aqui dentro do cantinho do olho do cachorro, tá? Então, sempre que você for trabalhar aqui, vai com uma cautelinha, vai devagarinho, pra você poder fazer com calma, tá? Porque, às vezes, o cachorro mexe, você tá com objeto pontiagudo. Então, não é muito seguro, tá? Você fazer isso aqui com pressa. Ou até mesmo com o cachorro se mexendo. Porque vocês podem ver que o próprio cachorro, ele tem, tipo assim, uma agonia que você mexe no rosto dele. Às vezes, o cachorro fica se mexendo, ele fica agoniado. A Chanel mesmo, agora, só depois de véia, né, Chanel? Porque ela começou a se acostumar com os procedimentos. Porque ela, normalmente, sempre deu bastante trabalho pra mexer com o rosto dela, tá? Aí, aqui, eu vou fazer aqui desse lado, pessoal. Segurando novamente pelo bigode. Vou pegar o meu pente aqui, pelo lado maior. E aí, eu vou erguer pra cima. Você sustenta bem o pelo, ó. Ergue bem ele. Puxa pra trás. E aí, você vem com a tua tesoura tubarão, ó. Tem cachorro que vai ter uma agonia também desse barulho da tesoura. Quando isso acontece, é porque o cachorro já meio que associou a tesoura a algo ruim. Ou é um cachorro bem reativo, sabe? Que ele não gosta mesmo. E aí, quando isso acontece, você precisa, pelo menos, pegar a sua tesoura e tentar fazer o cachorro se acostumar. Então, você vai, tipo, batendo de longe pra ele se acostumando. Aí, você corta um pouco. E aí, você para. E aí, você volta a cortar um pouco. A Chanel, por exemplo, ela sempre teve muito esse problema. Ela sempre teve muita agonia de você cortar o pelo próximo do ouvido. Por isso, inclusive, eu tô contando isso pra vocês. Ó, porque ela pega e, às vezes, ela vira, assim, com tudo. Ela tem um negócio com essa cara dela que ela não gosta que mexa. E aí, a gente vai fazendo conforme ela vai deixando. Então, como que ela funciona? Ela segura, ela, tipo, você segura e, daí, do nada, ela vira, assim, com tudo. Então, isso é um perigo. Principalmente, quando a pessoa tá, realmente, ali no processo iniciante, né? Tá começando. Por isso que o tosador, ele não pode ter a mão muito mole, sabe? Ele precisa ter uma firmeza na hora de segurar o equipamento. Na hora, inclusive, de segurar o próprio cachorro, né? Por conta, realmente, de reflexo. Então, tem várias coisas que você precisa prestar atenção na hora que você vai tosar. Como, por exemplo, a posição da tesoura e o tipo de tesoura. Por exemplo, vocês estão vendo essa tesoura? Ela não tem ponta. Essa aqui tem ponta. Isso aqui é um perigo? Dependendo do jeito que o cachorro vê, ele, você pode perfurar um olho dele. Aqui já é bem mais seguro, tá vendo? E outra coisa importante, o jeito de ser seguro, ó. Guia de contenção. A sua mão e o jeito que você vai segurando o cachorro. Você precisa pegar ele, pelo menos, pelo bigode e pelo lateral. Pra daí, então, você ficar fechando a sua tesoura. Porque se você deixar tudo muito solto e você não contém o cachorro, você corre o risco sério do cachorro virar, tá? Então, eu gosto de pautar bastante essa questão de segurança. Porque é normal, né, você tá começando e às vezes você acaba, tipo, bliscando o cachorro ali sem querer com a tesoura. Às vezes acontece de cortar uma língua. Ninguém tá 100% protegido. É uma coisa que pode acontecer. E quando acontece, o que que a gente faz? A gente sai correndo pro veterinário. Tá? Fiz ali de um lado, pessoal. Vamos pegar aqui agora um pouquinho do outro lado. Novamente, o mesmo esquema. Vou dobrar a orelha dela pra lá e vou continuar segurando aqui o rostinho dela, ó. Agora a gente muda, ó. Vou segurar o bigode dela aqui, deste lado, ó. Tá vendo? E a gente continua o mesmo procedimento. Mas é importante que você segure bem. Segurei com essa mão aqui. E aí a gente vem pra este lado, ó. Cortei um pouco. Dobro a orelha do cachorro. Põe pro dentro da guia. Eu gosto muito de pegar a orelha do cachorro aqui, pessoal, ó. E trazer ela atrás da guia. Eu pego aqui na guia, ó. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar por aí. Mas eu gosto de colocar ela pra trás, ó. Colocou pra trás. Ela fica dentro da guia e de certa forma você se livra dela, tá? E aqui, ó, pessoal. Se você não conseguir segurar pelo pelo, você pode pegar seu dedo. Fazer assim um V de vitória. Tá bom? Ou um F de estou fudido. O cachorro vai dar trabalho. Você pega assim, ó. E coloca aqui embaixo. Colocou embaixo. Aí você pega esse seu dedão. E coloca aqui na linha. Do stop do cachorro. E aí você trava. Aí você, de certa forma, segurou bem o cachorro. E aí você vem com a sua tesoura. Com o seu pente. Arruma o pelo. E aí você vem e corta. E eu fico na antecipação. Tipo assim, o que seria isso? Eu espero que ela se movimente, ó. Tá vendo? Eu vou sentir que daqui a pouco ela vai pegar a cara dela e vai virar com tudo. Que é o que normalmente ela faz. Tipo, ela não avisa. Ó, vou virar. Vou me mexer. Tipo, ela não fala, né? Ela não é uma pessoa. Então eu, de certa forma, depois de um certo tempo, quando você começa a lidar com o cachorro, você vai pegando o comportamento do cachorro. Você já entende. Tipo, quando ele vai virar a cara. Quando ele vai se movimentar. E isso é muito difícil quando você... Quando o cachorro, na verdade, ele fica passando de mão em mão. Tipo, uma pessoa faz ele, depois outra faz. Aí depois outra pessoa faz o cachorro. Quando isso começa a acontecer, o cachorro, ele desacostuma. E fica muito difícil você lidar com o cachorro. Principalmente quando é um cão, por exemplo, que morde. Porque quando você sabe que o cachorro morde, você sabe do temperamento dele. Então você consegue prever. Quem aqui lida com o cachorro que morde? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Vocês já perceberam que normalmente tem cachorro que só uma pessoa consegue fazer? Por quê? Porque normalmente essa pessoa pegou o jeito do cachorro. Tipo, ela já entende como o cachorro funciona. Então para ela já é mais fácil fazer. E não só para ela. É mais fácil até mesmo para o próprio cachorro. Tipo assim, as pessoas se entendem. E o cachorro e a pessoa às vezes se entendem também. Então eu particularmente, uma coisa assim que me incomodava bastante. Principalmente na época que eu trabalhava como funcionário. Era exatamente isso. Do cachorro ficar rodando, cara. Eu achava uma coisa muito chata. Tipo, uma pessoa dá banho. Outra seca. Outra tosa. E na semana que vem, outra pessoa dá banho. Entendeu? Outra pessoa seca. Daí outra tosa. E aí fica esse rodízio absurdo aí. Para vocês verem, eu particularmente. Eu tenho bastante cliente que eu atendo. Que é tipo assim, cliente de longa data. Que é cliente que eu já atendo tipo assim, há cinco, seis anos. Então a gente vai se habituando com o cachorro. Habituando com o cliente. Tipo assim, você já sabe depois de um tempo. Qual que é o melhor produto para aquele tipo de cachorro. Você sabe qual produto funciona melhor. Você sabe que o cachorro, por exemplo, tem alergia na hora que você raspa o pezinho dele. Ou você descobre alguma coisa no cachorro. Então isso você só consegue quando você consegue fazer um trabalho personalizado. Quando o cachorro vai numa empresa que tem um modelo de trabalho um pouco mais industrial. Vai ser sempre desconfortável para ele e para as pessoas. Por quê? Porque o cachorro, né? Você não consegue fazer ele com pressa. Você vai tipo assim, um pouquinho de cada vez. Né, Chanel? Hoje a Chanel já está véia, né? Então ela já está de certa forma um pouco mais acostumada comigo, com as coisas. Até mesmo com o barulho do equipamento. O maior problema dela sempre foi o ruído. O ruído. Por exemplo, não sei se vocês viram. Ali eu coloquei uma foto de uma tosa japonesa que eu tinha feito com ela. Essa foto é bem antiga. Inclusive, se eu achar, depois eu mostro para vocês no Instagram. No dia que eu fui tosar a Chanel, eu peguei ela. Isso a dona dela sabe. Se a dona dela estiver assistindo a live, ela vai lembrar disso. Eu peguei a Chanel e fui passear com a Chanel. Eu peguei ela e falei, cachorra, vamos dar uma volta. Aí eu peguei, coloquei a coleirinha nela. E ela sempre foi, tipo assim, bem serelepe. E aí a gente caminhou, 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 caminhou. Eu fiz praticamente um crossfit com a cachorra. Mas por que eu fiz isso? Porque eu já conhecia a peça, entendeu? Eu sabia que se eu pegasse a Chanel para tosar ela, ainda mais para fazer focinho asiático, eu iria literalmente pagar os meus pecados. Porque, tipo, você chegava na Chanel aqui, assim, com a tesoura, minha filha, ela dava cambalhosa para trás. Então, assim, ao longo do tempo a gente meio que foi entendendo como que ela funciona, né? E aí associando, né? Também você vai criando uma certa associação com o equipamento, a rotina. Inclusive, toda vez que ela vinha para banho, por mais que eu não tosasse ela, eu pegava o equipamento e ficava fazendo assim, ó. Pegava pelo menos, assim, uns dois, três minutinhos e fazia com que ela ouvisse o barulho, sabe, do equipamento. Para ela já ir associando. Mas foi realmente um desafio porque é do temperamento dela, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente não vai mudar no cachorro e nem é sua obrigação. Mas você consegue com calma e paciência criando associações positivas em cima do trabalho que você está fazendo. Então é importante também que além de você aprender sobre tosa de cachorro, que você aprenda mais sobre o comportamento do cachorro, entendeu? Não fazer ele sentar, deitar, rolar e dar patinha. Mas saber como que funciona, por exemplo, o reflexo. Porque é importante. Isso aqui que a gente está fazendo com ela não é algo, tipo assim, natural para ela, sabe? É uma coisa que vai contra a natureza. Então para ela isso aqui não é, tipo, ela não entende. Quem entende é a gente, né? Eu fico falando aqui para vocês de linha, proporção, padrão da raça, estrutura. Ela está pouco se ferrando com esse negócio, entendeu? O que ela quer é que eu pare com isso e ela saia daqui. Então esse procedimento tem que ser o mais suave possível para o cachorro. Para o cachorro e para a pessoa também, né? Porque no final das contas, depois que você está no décimo cachorro por dia, você já está meio que fazendo as coisas de forma já mecânica. Então acaba ficando até mesmo sem graça para o próprio profissional fazer um monte de cachorro. Então essas foram coisas, assim, que eu fui fazendo ao longo do tempo que criou, querendo ou não, muita diferenciação em relação ao meu trabalho. Então houve, inclusive, uma época da minha vida que eu fazia muito cachorro problemático mesmo. Cachorro brabo, cachorro medroso, cachorro de cliente que desconfiava, que fazia alguma coisa com o cachorro. Inclusive, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários se no banho tosa que você trabalha, vocês trabalham com vitrine. Tipo, por exemplo, aqui atrás de mim vocês estão vendo que tem uma vidro, né? Então o cliente senta ali e ele consegue acompanhar tudo. Onde você trabalha é assim? Ó, pessoal, agora eu vou fazer aqui um pouquinho do Chaplin. Então aqui é sempre um rodeio fazer esse negócio. Então a gente vai lá, deixa ela lamber, fecha de novo a boca. Pega aqui, ó, pontinha do bigode, ergue para cima. Inclusive, passa o seu dedo assim, de forma bem suave, para que ela vá sentindo que você está colocando a mão ali, entendeu? Evita de trabalhar com a máquina. Por exemplo, a máquina faz muito barulho. Então se você não associa primeiro para o cachorro, né, o equipamento, a hora que você encostar a máquina na boca dela, ela vai virar para trás. Então a gente conseguiu aqui limpar o cantinho do olho. Então recapitulando aqui o que a gente fez. Retiramos, começamos pela parte superior da cabeça, depois a gente reduziu um pouco das laterais com o adaptador maior, sem fazer um buraco muito grande aqui, porque é importante que esse quadrante aqui fique peludo. E depois a gente passou um adaptador um pouco maior do que a gente passou aqui no peito, aqui na parte inferior. E aí a gente juntou com a tesoura tubarão e fizemos o Chaplin aqui, que é essa pontinha aqui, que é esse pelinho que fica na ponta do rosto do cachorro. Agora, depois que a gente faz isso, o que a gente faz? A gente vai corrigindo. Então esse é um processo de muito pente. Então quando você está tosando um cachorro, às vezes não é nem tanto a tesoura que você usa, a máquina que você usa, às vezes é a quantidade de vezes que você passa o pente. Então se vocês forem olhar para o pente, pessoal, ele tem duas partes, uma parte maior e uma parte menor. Essa parte menor, ela realmente serve para você trabalhar essas questões mais pontuais, como por exemplo aqui, eu quero corrigir o bigode dela, para que fique bonito. Então se eu passo o pente grosso, eu pego pouco pelo. Se eu passo o pente fino, eu consigo erguer melhor o pelo. E assim a gente vai alinhando. Então o tempo todo vocês podem ver que eu estou com a mão aqui. Eu estou segurando ela literalmente pelo pescoço. Por quê? Porque eu estou trabalhando muito próximo da boca dela. Então eu não quero que ela saia daqui sem a língua dela. Então a gente precisa de fato segurar o cachorro. E uma coisa que eu percebo muito, é que as pessoas que não entendem de banitosa, principalmente donos de cachorro, às vezes olha a gente segurando o cachorro assim, e acha assim que você, sei lá, está enforcando o cachorro, está fazendo alguma coisa que está machucando. De fato, é desconfortável para o cachorro, mas a gente não está enforcando ele, mas a gente está segurando. Por quê? Porque ela tem um reflexo rápido, então eu preciso me proteger e proteger ela. Então de certa forma é importante que você mantenha a sua mão sempre ali, segurando realmente o cachorro. Porque lembra, você também tem um tempo limite. Então boa parte das coisas que eu ensino para vocês aqui, que estão assistindo essa aula, é embasado realmente em rotina de trabalho que eu sempre apliquei na minha vida. Então como eu sempre atendi muito cliente, eu não tinha muito tempo para ficar perdendo. Então você precisa ali separar pelo menos duas horas e meia para fazer um cachorro, e se dentro desse período você não termina o seu trabalho, acaba sendo um prejuízo. Por exemplo, vocês estão vendo que ela está bocejando? que ela está abrindo a boca assim e fechando? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não, é estresse. É estresse. Tipo, o cachorro quando ele começa a bocejar, ele faz um... Né, fia? É que o cachorro está um pouquinho estressado. Então você já tem que saber isso. É que as pessoas não conseguem interpretar muito a questão da linguagem corporal do cachorro. Tem um livro pessoal que se chama Cão Senso, que ele é um livro fantástico, que inclusive eu recomendo para vocês, que é o que vocês leiam, que é um livro que conta sobre a história dos cães, o surgimento do cão, e ele aborda muito a questão realmente do comportamento, para você aprender a lidar com cachorros que são mais agitados, e ele tem uma forma de adestramento um pouco diferente. Vou pedir para vocês encostarem a porta, que eu estou trabalhando. O pessoal fica circulando, o pessoal fica circulando bem na hora que eu estou trabalhando aqui. Eu só gosto do horário para a pessoa fazer as coisas, vou fazer as coisas. Pronto, Maicon? Tua cachorra, Maicon, ficou latindo que nem uma doida, ela fez um barraco ali. Bom, deixa eu continuar aqui. Ó pessoal, e aí você pega o seu pente, e vem sempre trazendo para baixo, você vai perceber que você vai passar o pente aqui, e ela vira a cara, você passa aqui, e ela vira o rosto. Por quê? Porque de fato ela não quer, entendeu? Então como que a gente vai fazendo? Conforme ela vai deixando. Então eu gosto de trabalhar sempre com a ponta da tesoura semi-dentada, e deixar realmente o acabamento mais por último. Ó, tá vendo? E aí você vem aqui e vem tirando. Vem com o seu pente novamente, traz aqui, ó, traz um pouco para frente, sempre segurando aqui o cãozinho pelo pescoço dele, e aí você vem em tesoura, ó. Vira o rostinho para o outro lado, sempre travando aqui, ó, com a sua mão, traz de novo, ó, e traz para frente. E aí você vem com a ponta da tesoura, é sempre com a ponta, tá? Inclusive, se você tiver uma tesoura um pouco menor que essa, você vai perceber que inclusive é até mais prático. Teve um tempo que eu trabalhava com uma tesoura semi-dentada de cabeleireiro, que era uma tesoura bem pequenininha. Se eu não me engano, ela era desse tamaniquinha assim. Era uma tesoura assim que eu adorava para fazer rostinho, principalmente de cachorro muito pequeno. Quem, por exemplo, já tosou maltesme e crotói, sabe o desafio que é fazer. Tá? Bom, pessoal, aí a gente já fez boa parte da lateral, a gente traz o pelinho aqui para frente, ó, aqui é a outra parte, e aí a gente vai corrigindo o rostinho, ó. Sempre colocando a guia aqui embaixo como um delimitador. Traz esse pelo aqui para frente, ó, e tudo que você perceber, por exemplo, que cai aqui para a parte frontal do rosto do cachorro, você vem e corta, ó. Vem desbastando. Tirou aqui, tirou aqui, vem tirando para fora, ó. Aí você penteia para baixo, e aí você vai corrigindo, ó. Coloca a sua mão aqui embaixo, segura embaixo aqui do bigodinho do cachorro, e agora a gente vai acertando aqui a orelha dela. Em alguns casos, dependendo do pelo do cachorro, às vezes vocês vão perceber que aqui levanta muitas pontas, que é essa divisão entre a parte menor e a parte maior. Aí o que você pode fazer para corrigir isso? Você pode pegar a orelha do cachorro, trazer ela para dentro, e aí você pega, e essa pelagem que fica sobrando aqui, ó, você solta ela, ó. Tá vendo? Ela fica suspensa. E aí você vem com a sua tesoura, só que daí você precisa inverter ela. Você vai cortar a favor do pelo, ó. E aí você corta. Caso você tenha dificuldade para fazer isso, você pode cortar no sentido contrário, mas aí você tem que ir com mais cautela, porque toda vez que você vai no sentido contrário, você acaba tirando muito. Então você corta um pouco, e passa o pente. Passa o pente por quê? Se porventura você estiver fazendo um estrago, você já vai conseguir perceber com um pouco de antecedência, tá? E aí você vem removendo, ó. Sempre segurando a orelha, para fora, e aí solta, ó. Traz para frente, vem aqui no bigodinho, e corta. E agora vamos para esse lado aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez ali atrás, ó. Segura a orelha, pega o pente, e eu solto o pelo ali que está sobrando. Seguro bem aqui em cima, e aí a gente vem removendo, ó. Remove bem aqui, e aí você solta. Tirei aqui, vamos acertar a orelhinha dela, segura novamente o cachorro, o bigodinho dele aqui, a boquinha dele, e aí a gente vem acertando. No casuela, pessoal, vou deixá-la com a orelha mais comprida, não vou tirar muito, porque a dona dela está querendo deixar crescer de novo. Vamos ver se vai crescer. Se não vai passar três meses, vai vir aqui pedir para cortar. Que é o que normalmente acontece, né? O cachorro vai tomar água, molha. Por isso que eu particularmente gosto de tudo mais curto no cachorro. Roxinho, boquinha, eu acho que fica mais prático. Inclusive, sabe uma coisa que você pode fazer que fica muito bacana? Você pode pegar ali na sua recepção, e aí você pega, isso se você tiver um computador na sua recepção. Você pega, coloca ali dentro do computador da recepção, um álbum com vários estilos de rostinho. Tipo assim, você faz um catálogo digital. E aí quando o cliente chegar para fazer algum serviço, você mostra isso para ele. Ou melhor, você pode ir registrando o seu trabalho, e montar um e-book. Isso é uma coisa que eu fazia bastante contosa. Você monta um e-book, você pode fazer isso pelo Canva. É bem simples de ser feito. Aí você faz isso, e você manda isso para o cliente, na hora que ele perguntar. Queria que cortasse um pouco o rostinho, ou o pelo da boca. E aí você apresenta uma opção para ele. Ou seja, fica muito mais claro. Aí você não precisa raspar toda a cara do cachorro. Tá bom? Aí o cachorro destrói tudo o que você fez. Olha aqui para cá, Chanel, para frente. Vem cá, filha. Aqui, ó. Pessoal, estão conseguindo acompanhar aí? Estão conseguindo entender? Quem estiver conseguindo entender aí, comenta com joinha para eu saber. Pronto. E aí, pessoal, o restante é realmente detalhe. Lembra sempre assim, às vezes o bigode do cachorro fica muito grande. Por isso, às vezes, é interessante você trazer o bigode um pouquinho para frente. Vou até abaixar aqui, vocês vão conseguir ver com mais precisão. Estão vendo? Traz ele um pouquinho para frente. E aí você pega a sua tesoura. Novamente, mesmo esquema. Você segura o cachorro, não faz isso com ele solto. Porque você precisa fechar a boca dele. E aí você pega a ponta da sua tesoura, ó. E você vem do lado invertido. E aí você vem tirando bem na extremidade. Isso vai fazer com que o rosto dele fique, inclusive, mais redondo. Ó. E você vem tirando bem da extremidade, ó. Acertando. Que é aquele pelo realmente que fica sobrando aqui. Fez de um lado, faz a mesma coisa do outro. Até porque tem que ter um equilíbrio entre as partes, né? Não adianta você só fazer de um lado. E aí você retoma aqui, ó. Tá vendo porque tem que segurar a boca do cachorro? Espirro, movimentos, língua. É porque, como eu já disse pra vocês antes, o cachorro, ele tipo assim, ele é uma boca em cima de quatro patas. E a gente fica enfiando a mão na cara do cachorro o tempo todo. Então ele não sabe que você tá com o objeto cortante. Então, o cão tá ansioso, o que que ele faz? Ele boceja, ele lambe. Ele fica lambendo o tempo todo, ó. E isso é tipo assim, uma armadilha pra quem é inexperiente. Fez aqui, vem acertando. Solta a orelhinha. Corrija o que tem pra corrigir. E aí você vai acertando, ó. Conseguiram acompanhar aí, pessoal? Conseguiram entender? Pegaram? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui o rostinho dela. Boa noite, tá torto? Eu não tô conseguindo ver aqui desse lado. Aparentemente, não. Ó lá, bebê. Você consegue chamar a atenção dela, tipo, ali na frente? Ah, não. Agora ela parou. Mas tem que ir aí na frente, por causa do telefone ali. Aí, isso. Peraí, menos. Foi. Pessoal, vocês conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Conseguiram aprender? O restante é correção, tá? Pronto, né? Eu vou te soltar aqui já. Precisa ir pro chão. Ela tá louca aqui. Pessoal, tirem só uma foto aí. Você consegue arrumar aí o telefone? Boa noite. Volta a câmera pro mesmo lugar. E eu quero saber aqui qual foi a coisa mais importante que vocês aprenderam nessa aula. Inclusive, eu tô gostando bastante desse negócio de fazer as coisas e depois postar lá pra colher feedback porque daí a gente sabe realmente quem tá aprendendo, quem tá atento. Deixa eu colocar a mesinha pra lá. aqui, tira a foto aí, pessoal. Vai tirar. O Bonotto vai tirar uma foto agora aqui de mim com ela. Ele vai postar depois lá no... Eu não consigo agora porque eu tô com a cachorra no colo. Você consegue? Deixa eu pegar aqui. Tirei esses equipamentos daí. Vou pegar aqui o nosso Gloss Pet que vai ser o nosso presente aqui. Eu já vou explicar como que você vai fazer pra concorrer a isso aqui. Pessoal, vocês gostaram? Quem gostou, coloca um coração aí, um joinha, escreve se você gostou. Se você não gostou, também pode colocar. Não tem problema. Chanel. Agora, pessoal, eu preciso que vocês façam barulhinhos. Conseguem fazer barulhinhos? Mas barulhinhos leves. Thomas, eu te ensinei. É tipo assim... Oi? 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 Fala assim... Ai, pai, para! Vai! Olha lá... Ô, Thomas... Deu certo? Deu certo? Pessoal, vocês gostaram? Conseguiram aprender? Comenta aí pra eu saber. Chanel, vai pro chão que eu sei que você quer mijar. Quer fazer alguma coisa. Não é que você vê vergonha? Fica show, cara. Agora, vocês devem estar querendo saber qual que vocês vão fazer pra participar disso aqui, né? Como é que vai fazer pra ganhar? Tem as imagens aí, senhor? Vilas boas. Gostaram? Vocês aprenderam alguma coisa? O pessoal aqui que me ajuda aqui no suporte. Já aprendeu a tosar, Vilas? Eu vou botar o Vilas pra dar banho num chau-chau, pessoal. Eu vou gravar, mostrar pra vocês ele dando banho num chau-chau. Bom, pessoal. Esse equipamento aqui da GlossPet a gente vai dar de presente para a primeira pessoa que entrar para dentro da graduação Grumer de Valor. Só que aí que tá. Isso não vai acontecer hoje. Então, se eu fosse você, eu não compraria a graduação Grumer de Valor hoje. Eu deixaria pra fazer isso na segunda-feira. Meio-dia. Segunda-feira. Meio-dia. A primeira pessoa que fizer parte da graduação, na segunda-feira, ao meio-dia, vai ganhar este prêmio da GlossPet. e eu já vou explicar como. A gente tá criando neste exato momento uma lista, um grupo de super interessados e a gente vai estar disponibilizando logo, logo pra quem já estiver no outro grupo de WhatsApp. Quem entrar nessa lista do WhatsApp, que é pra um público limitado ali, até quantas pessoas cabem naquele grupo? Mil pessoas. Cabem mil pessoas, né? As primeiras... Tem um número limite de pessoas. A partir do momento que lotar aquele grupo, ele se encerra, tá bom? Então é importante que você já fique atento aí que a gente vai disponibilizar esse link pra você, tá? Então se você tem interesse em fazer parte da graduação Grumer de Valor, você precisa entrar nesse link pra você poder concorrer ou ter pelo menos a chance de pegar este equipamento pra você. Então ali vai ser pra primeira pessoa. Então a gente vai ter três colocações, tá bom? A primeira pessoa que entrar na graduação Grumer de Valor, ela vai ganhar da gente, de presente, este equipamento da GlossPet. Além de um kit Summer aqui, entendeu? Então esse aqui é o primeiro... O prêmio do primeiro colocado, tá bom? O segundo colocado vai ganhar um kit Caputino e um kit Summer. O terceiro colocado também vai ganhar um kit Caputino e um kit Summer. Tá? E logo, logo a gente vai disponibilizar o link pra você, pra você entender melhor como vai funcionar. Tá? Agora eu quero mostrar pra vocês como que é a graduação Grumer de Valor por dentro. Inclusive eu gostaria de saber se nós temos alunos da graduação aqui. Eu quero que vocês se mostrem e vocês falem aí se você é aluno da graduação Grumer de Valor. Tá? Então pessoal, a graduação Grumer de Valor ela é a minha escola online de banho onde eu ensino onde eu ensino várias técnicas muito mais técnicas do que eu ensinei pra vocês durante esses três dias da Grum Class. Inclusive eu gostaria que você comentasse aqui o que você achou desses três dias de imersão se foi três dias relevantes proveitoso aí pra você e se você tem aprendido bastante coisa. Tá? A graduação Grumer de Valor pessoal, ela é dividida em três fases, né? Então a gente tem na primeira fase a questão realmente introdutória pro profissional que não entende nada de banhitose que é começar. Então se você tá assistindo essa aula e não entende nada de banhitose que é realmente de fato aprender a trabalhar com isso aqui a gente explica. Então no primeiro módulo a gente fala sobre a anatomia do cão depois a gente fala sobre comportamento a gente fala sobre várias questões realmente anatômicas que é o que o profissional normalmente precisa aprender por exemplo ele tem que saber o que é um jarrejo o que é uma cartilagem então a gente separou toda uma estrutura de conteúdo pra pessoa aprender os fundamentos mais importantes então ali tem tudo sobre cosmética sobre equipamento explicação sobre tesoura máquina, lâmina secador, soprador mesa então os fundamentos mais importantes aí que o profissional precisa saber pra poder trabalhar. Depois que ele conclui essa fase pessoal a gente vai pra uma fase de especialização o que que seria especialização? Você quem já aqui já é aluno da graduação ou quem não é aluno da graduação provavelmente já deve ter se especializado feito algum curso presencial normalmente quando você vai fazer um curso de especialização você gasta aí mais ou menos uns mil mil e duzentos oitocentos seiscentos reais é o preço pelo menos que a pessoa pagaria pra aprender aqui a gente tem módulo de shih tzu spitz alemão golden retriever pug yorkshire pug ali eu não consegui acompanhar então são vários módulos aí tudo organizado e dentro de cada módulo você tem uma sequência de aulas explicando a história da raça os procedimentos de banho por exemplo ali no módulo de pug tem uma aula explicando como que faz o carding a remoção de subpelo o banho a hidratação a gente aborda bastante as questões particulares da raça pra que o profissional realmente aprenda como lidar com esse cão então são especializações realmente separadas por módulos pra que o profissional realmente se torne um especialista e ele domine isso e aprenda realmente a trabalhar com esses cães depois que o profissional sai dessas especializações ele vai pra uma fase de posicionamento é aqui onde ele de fato aprende a vender o trabalho dele como eu já disse pra vocês logo lá no começo da nossa primeira aula de nada vale você saber fazer um banho você fazer uma boa tosa fazer um serviço com muito cuidado e carinho no cachorro porque ninguém vai ligar pra isso se você não souber vender o seu trabalho e hoje pra mim um ponto de partida e um divisor realmente de águas na minha vida foi o fato de eu ter aprendido a lidar com a internet ter aprendido a lidar com a produção de conteúdo ter aprendido de fato a vender e a me relacionar com o cliente então eu criei um posicionamento digital de valor baseado nesses 16 anos de experiência que eu tenho e eu ensino tudo isso dentro dessa fase de ensino que é onde a gente finaliza ali o processo de estudo do nosso aluno pra que ele vá pro mercado de trabalho preparado ou pra que ele realmente consiga ter um negócio de sucesso inclusive agora a gente já tá com a nossa prova disponível ali pra quem já é aluno da graduação poder receber o certificado do groomer de valor então todo o conteúdo que a gente deu durante o curso o aluno vai ter acesso a uma prova ele vai responder várias questões e assim que ele finalizar essas provas ele vai realmente de fato ali receber o certificado pra ele poder colocar na parede e mostrar pra todo mundo que ele é um groomer de valor um profissional que realmente entende do que ele faz tá bom além disso pessoal a gente tem mais formações aqui dentro da graduação inclusive a gente tem convidados especiais ali a gente trouxe alguns convidados muito especiais como por exemplo o Nelson pra ensinar sobre designer aqui pra você aplicar técnicas de criação de artes realmente pra você utilizar ali no marketing do seu dia a dia pra você mandar uma mensagem no whatsapp pro cliente ele é um profissional muito competente ele entende bastante desse setor dessa área eu tenho certeza que isso vai influenciar muito na sua rotina de trabalho tá porque às vezes você precisa fazer um comunicado às vezes você precisa mandar uma mensagem pra um cliente e isso influencia diretamente no seu ator fazer um catálogo lembra que eu falei pra vocês sobre fazer um catálogo ali pra você mostrar o seu trabalho então você vai aprendendo nessa aula depois disso a gente tem aula com a doutora Gabriela que é uma especialista em dermatologia veterinária então ali ela ensina sobre cães alérgicos como lidar com esses cães inclusive é um tema muito relevante além disso a gente tem aula com o Carlos Júnior que ele é um especialista em vendas então ele vai te dar bastante dicas de como você lidar com a sua parte de relacionamento com o cliente captação de novos clientes tracionar realmente o seu negócio pra você alavancar e potencializar os seus resultados além disso pessoal depois desses convidados especiais de altíssimo padrão inclusive a gente vai ter novos convidados em breve a gente vai ter a Diana Paiva lá dos Estados Unidos trazendo novidade pra vocês a gente tem formação em coloração rostinho aqui a gente também tem aula sobre banho terapêutico e penteados artísticos pessoal isso tudo que vocês estão vendo aí na tela valeria assim brincando uns dois três mil reais mas hoje você consegue ter acesso a tudo isso por quatrocentos e noventa e sete reais à vista além de uma comunidade ali do Facebook pra você entrar pra você ter contato com outros profissionais fazer o seu network lembrando que a nossa comunidade ali no Facebook ela é super engajada a gente já tem mais de mil e quinhentos alunos aí chegando a quase dois mil ali o pessoal comenta bastante interage a gente tem suporte tem gente ali o tempo inteiro interagindo respondendo dúvidas de alunos mais profissionais capacitados influenciando aí ajudar tem a Bruninha também ali que faz parte do suporte que é uma tosadora que inclusive trabalha aqui com a gente que tá ajudando aí e acompanhando o trabalho desses profissionais além disso pessoal a gente tem uma outra plataforma meu Deus tem bastante coisa que a gente criou agora que se chama Contrate um Grumer de Valor logo logo também vai estar disponível aí pra você então se você é um profissional que tá procurando cliente a gente vai direcionar cliente pra você ou se você é um profissional que tá procurando a sua primeira oportunidade de emprego a gente também vai direcionar o seu currículo pra profissionais ou donos de banho e tosa donos de pet shop que estejam ali procurando profissionais pra trabalhar dentro do estabelecimento deles tá bom bastante coisa né interessante legal muito legal ó pessoal deixa eu falar aqui pra vocês o valor da graduação é 497 reais você consegue pagar em parcela de 12 vezes de 49,90 é isso? 49 reais e 60 centavos porém você não vai comprar esse negócio hoje tá você vai comprar isso aí segunda-feira porque a primeira pessoa que fizer parte da graduação a partir de segunda-feira ao meio-dia vai ganhar de presente este equipamento aqui da Gloss Pet ó pessoal quem estiver acompanhando aqui a live o Vilas disponibilizou um link pra você entrar no grupo dos super interessados tá bom? então você tem que entrar nesse grupo e ficar nele até segunda-feira tá? porque lá vai ser mandado o link pra você fazer a compra da graduação aí a gente vai mostrar depois pra vocês exatamente como que você faz como você entra como que você faz a sua compra e isso vai acontecer na segunda-feira então a gente vai ter um cronômetro e ele tá rodando a partir de hoje ele vai até segunda-feira então você pode já ir se preparando organizando seu cartão já vendo aí como que você vai fazer pra fazer a sua compra porque vai ser um passo muito importante aí na sua vida tá? então a gente vai dar de presente pra primeira pessoa que entrar na graduação Grumer de Valor este equipamento da Gloss Pet mais um kit de banho Summer e pra segunda pessoa que fizer a sua aquisição e entrar na graduação Grumer de Valor ela vai ganhar um kit Summer e um kit Caputino e a terceira pessoa também vai ganhar um kit Summer e um kit Caputino tá bom? então aproveita a graduação Grumer de Valor é algo muito importante pra mim são basicamente 16 anos de estudo tudo masterizado separado por fase organizadinha ali pra você realmente pôr em prática tudo isso e ter bastante resultado dentro do seu boitose conseguindo aumentar realmente de fato seu preço tá bom? porque pra você poder cobrar mais caro você tem que ter um motivo especial pra poder fazer isso e você só consegue isso a partir do momento que as pessoas verem valor no seu trabalho então se você sente que o seu trabalho não vem sendo valorizado se você não tá satisfeita com o quanto que você vem ganhando isso às vezes pode estar atrelado à percepção de valor que as pessoas têm em relação de você tá bom? então essa é uma grande oportunidade pra você de dar um passo e fazer um investimento realmente na sua vida no seu futuro tá bom? é isso pessoal um beijo o link tá disponível pra você entrar no grupo VIP oi? ah e se porventura você está assistindo essa live e não acompanhou ela ao vivo você ainda consegue entrar nesse grupo VIP até segunda-feira ao meio-dia tá bom? então é isso gente um beijo espero que vocês tenham gostado dessa maratona espero que vocês tenham aprendido bastante coisa caso você tenha alguma dúvida ou uma dúvida se alguma coisa te impede de fazer parte da graduação eu quero que você me conte tá bom? eu quero que você mande um direct lá pra mim pra gente bater um papo que eu vou esclarecer qualquer dúvida que você tenha tá bom? é isso pessoal um beijo sejam todos muito felizes e até a próxima aula tchau tchau